Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar poder, pra derramar unção Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar poder, pra derramar unção Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar poder, pra derramar unção Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar poder, pra derramar unção Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar poder, pra derramar unção Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar poder, pra derramar unção Quando Ele chega dentro da igreja Todo mundo sente Enche toda a casa Com a sua glória muda o ambiente Se tem alguém aqui Que ainda não entendeu O que passa em sua mente Alguém vai te dizer Que quem está presente É o Jesus dos crentes Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar poder, pra derramar unção Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar poder, pra derramar unção Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar unção Na casa de Zaqueu Ele também chegou E trouxe alegria Ressuscitou a Lázaro Lá em Betânia Irmão de Maria Curou a Lázaro Lá em Betânia Irmão de Maria Curou a mulher que há muito tempo Sofria de hemorragia E no feriado curou a aleijada Em plena luz do dia Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar poder, pra derramar unção Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar poder, pra derramar unção Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar unção Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar poder, pra derramar unção Em uma reunião Estava todo presente quando ele chegou Sem abrir a porta Quando perceberam ele já entrou E o irmão Tomé e o irmão Tomé Que não acreditava E santificou Jesus então lhe disse Crei agora Tomé, presente aqui estou Jesus de Nazaré está presente aqui Pra derramar poder, pra derramar unção Jesus de Nazaré está presente aqui pra derramar poder, pra derramar o som. Jesus de Nazaré está presente aqui pra derramar poder, pra derramar o som.